Salve, maníacos, demônios e bruxas! Velho Metal novamente dando as caras aqui pra mais uma Dica do Velho. E hoje eu venho trazer uma banda aqui de BH, uma banda já bem antiga, formada em 95, faz um thrash metal destruidor. Tô falando do Dunk Writer. Dunk Writer que aí, no final de 2022, início de 2023, lançou essa desgraceira aqui, Endless Agony. Pra quem não conhece, o Dunk Writer, como eu disse, foi formado em 95, lançou essa demoteca que é do caralho, puto pra caramba. Ele fazia a vocal na época do Rafael, e o vocal dele lembra muito o Creator. Depois dá uma procurada no YouTube, até no canal aqui da Velho, tem o som, que é sensacional. Lançaram esse álbum aqui, Death and Pay, que eu acho que, cara, a última música, Chainsaw Returned, Deslaught, tem uma das melhores linhas de baixo que eu já vi até hoje, gosto muito. Lançaram também esse álbum ao vivo aqui, eu tava na gravação desse álbum, tem convido do Possess, Edital, muito foda mesmo. E os caras sempre lançaram material foda, arte de capa nunca deixando a desejar, sempre muito foda, né? Eu gosto muito dessa questão, desse detalhe na capa. Lançaram também esse Faraway aqui, né, com algumas outras bandas, acho que do Paraguai, se eu não me engano. Muito foda importado esse material, muito difícil. Tenho três cópias aqui na Velho Metal, quem não pegou, corre atrás, porque isso não se acha fácil. Até chegar nesse álbum aqui, que é muito foda, Endless Agony. Esse álbum, pra quem não conhece o Dunklehead, cara, o som dos caras é muito calcado ali nas bandas da Bay Area, né? Aquela coisa, bem testamente, creator, testamente, exodus. Cara, é muito foda, pra quem gosta ali de bater cabeça, fazer air bateria, né? Tocar guitarra no ar, bater cabeça, morchar, até não parar em pé, até chegar no outro dia e não conseguir mover o pescoço de tanta dor de bater cabeça. Eu indico o Dunklehead, procura aí. Tem algumas cópias aqui na Velho Metal Distro, qualquer coisa procura a banda também, se quiser. Troca ideia com os caras, adquira o material, porque vale muito a pena, muito a pena mesmo. Se você gosta de desleia o som nessa linha, pega esse material, com certeza isso aqui vai te levar lá pros anos 80, anos 90. Você vai curtir muito. Vou deixar um pedacinho do vídeo, um pedacinho do som no final do vídeo aí, dá uma sacada, ouve aí, vale muito a pena. Como eu disse, tem algumas cópias disponíveis aqui na loja, né? É só entrar em contato, que via pra qualquer lugar, a gente manda aí pro transportadora, pra nos cuidar do mundo aí do frente. Mas tamo junto. Valeu, não deixe de dar uma sacada. Transcrição e Legendas por Quintal